Fala galera, quem fala é o Richard e hoje galera, hoje eu estou gravando mais um vídeo pra vocês Calma aí Calma aí galera, eu tava aqui fora, eu tava aqui na minha garagem E galera, hoje eu estou jogando aqui pra vocês Free Fire aqui E hoje galera, eu quero que vocês deixem o like galera, deixem muito muito o like E inscrevam no meu canal, no vídeo de 360 Então galera, bora começar aqui o vídeo, galera, bora começar aqui o Free Fire Eu gosto muito do Free Fire Vamos lá 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 Vou pegar o dinheirinho daqui Só pra falar galera, eu tô com 9 diamantes no Free Fire galera Tô com 9 diamantes no Free Fire galera Tô com 9 diamantes no Free Fire galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gostos Vem aqui Pegando o macacinha Não pode É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos galera Bora continuar aqui E galera Eu não sei qual é o nome dessa roupa aqui que eu estou usando. Tenho que me cuidar do rosto. Eu não sei qual é o nome dessa roupa aqui que eu estou usando, mas eu não acho que ela deu um negócio que eu já sabia. Mas agora eu tinha esquecido, eu acho que eles já apagaram. Dez ouros aqui, dez ouros, ele está de brincadeira, né galera? Vamos lá então. Vamos lá. Acabou aqui. Vamos lá. Agora eu não quero ver. Eu achei de itens. Eu achei de itens. Só vai sumir algumas horas, né galera? Que tem um horário ali que vocês estão vendo. Eu não vou sumir algumas horas, eu vou ter mais, né? Então eu não preciso levar o que eu quero ver. Mas tudo bem galera, vamos continuar. Vamos lá. Coletar os mocs. Eu acho que era mocs. Se eu não me engano eu acho que era mocs. Vamos cobrar aí. E aí E aí Então galera, vamos sem enrolação, bora jogar né, começar a partida desse jogo Bora lá galera, sem enrolação Galera, esses bolos são pra você comprar um bolinho e você coloca pra alguém abrir esse bolinho e ver os 50 ouro Vamos rapidão galera, vamos rapidão pra ela Galera, ah galera, veio um 10 ouro, só de brincadeira Se a outra viesse, se a outra lá que eu tinha visto, se viesse o diamante ia valer mais pena, não é isso Mas não dava tempo Vamos lá galera Vamos começar essa batalha Vai nesse aqui ou é isso? Galera, meu pai chegou aqui Meu pai chegou, ele tava indo lá na outra cidade Enquantado Eu moro em meu caçote Só uma mochila, só isso Precisava uma bolsa Precisava uma arma né, pelo menos Eu ia falar burro, mas tudo bem Galera, eu tô ficando triste É, eu tô ficando triste, porque não tá vendo nada Daqui a pouco eu vou morrer O negócio dele vai brilhar Se não me engano, eu já fui a algum lugar que essa bolsa brilhou Tá brilhando, rosinha, rostinho, azulzinho Ae, vem uma fama, pelo menos Rapaz, mas é muito boa galera Vamos pegar as coisas que estão aqui Capaz aí que eu levou dois Os caras tão muito bom Continuar Não faz a bola Vê o coisinho da bola Já Já meu Eu gravava um vídeo Meu Deus Tudo bem Tem um cara ali galera Tem um cara ali galera Vamos continuar Não era aquela casa Eu acho Acho que o cara já me viu né Pelo menos vazamos Mas pelo menos vazamos Vocele de aqui Eu tô escutando um espaço de pessoas Eu acho que eu não é o passo Eu acho que o cara já me engano quase matei matei galera não vou descer galera eu tô com o cabelo da fama esse espaço não foi eu não sei se ele vai me atacar mas não sei se ele vai me atacar vou ficar atrás dessa rocha que churro ah não eu tava em cima do bagulho tinha esquecido dele já tinha esquecido daquela bomba tio caramba tinha esquecido daquela bomba daquele alarme nem vi pelo mapa morri pera uma forma de besta 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 tinha visto um negócio ali ah 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 50 ouro galera ah 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 não 50 ouro galera ah 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 50 ouro galera ah ah olha isso que vem ainda nas caixas do bolinho ah 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 É uma fricaria, né? Vamos lá, vai pegando a Sniper, às vezes vai só com as camas, é uma camas, é uma camas. Esse aqui não é o bolo raro? Aqui não, é o bolo de chocolate, não é aquele bolo raro. Aqui é o bolo raro, não é aquele bolo raro? Tá ali, a gente só não costa o bolo raro. De onde é o bolo raro? É o bolo raro? Falei bem de cauteloso galera. Entrando nessa casa, porque não tinha entrado. Não tem mais raro. Não tem mais raro. Entrando nessa casa aqui, bem cauteloso. Esse é um capacete, level 2. Ah, já tinha um capacete, level 2, mas não tá mostrando porque eu já botei um negócio na minha cabeça. Tipo um microfone, um negócio de ar. E aí, olha lá quem era esse. O cara tá ali. O que é isso? Vamos ver, deixa eu ver. O cara tá ali. O que é isso? O cara tá aí? O que é isso? Galera, eu acho que ele tá muito alto esse ano, então vou abaixar um pouco, pode deixar o outro, mas eu tô pegando tudo, tô capacitando o 3 todo. O que é isso? 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 Ele não tá desfriando na chana, não enrola. Ele tá colocando a cabeça. Um droga de fugir. Vou ler atrás dele. Meu nome é pesado para criminosos da prisão. É pesado. Não corre de mim não, meu filho. Eu matei o que eu faço. Ai, caramba. Aí o Dan me ferrou. Ô Dan, não faz isso comigo não. Daqui a pouco eu vou te lutar. Caramba. Não me mate. Finalmente eu vou sair porque antes eu ia morrer. Ela tá onde? Ela se enfiou lá no nosso. Ô. Ele tá aqui. Tá ali ó. Poison Poison Você que tá Poison É Poison Pokémon Que dá Poison Eu conheço essa técnica de Pokémon O cara tá na onde? Acho que ele já vale Eu ganhei naquela caixa Opa Será que não é mesmo aquele cara Que nem foi de jeito nenhum Ele tá correndo muito rápido Meu Deus Meu Deus Eu vou te dar 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 Acho que ele já vazou Acho que ele já vazou Acho que ele já vazou galera Matei Nossa galera Eu tava com 90 de vida Quase que eu morro Meu Teve sorte Cagado Já sei o que o senhor faz Que cagada Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Mais cara Mas pera aqui Nossa Quando eu tô vendo aqui Do record Ele tá mais de 26 horas Que isso Tá muita coisa Eu não devia jogar tanto assim Mas tudo bem Eu tô correndo muito rápido Olha aquele cara Que parede de carro Ah não Cara Eu nem tinha visto isso aqui Eu tava olhando pra Eu tava olhando pro outro lado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho mais preocupações Chegados Que cara Que cara Que cara Deve ser Tem um carro Eu tenho nenhum Onde é caro Que cara Quem é caro Coad Tava carregando a via Tava carregando a bala, tio Eu ganhei 60 60 ouros E galera, vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like, inscreve-se no canal Então galera, tchau Falou, até mais Fui, tchau